E fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo épico aqui no canal Guzera Blocks. E, galera, no vídeo de hoje nós estamos aqui no Santuário do Mar, mano. Como vocês assistiram aí no Uniback, pô, vocês estão ligados que lugar é esse. E, tipo, a gente derrotou aqui, mano, a Carrono, tá ligado? A Carrono e o seu irmão. E agora, mano, apareceu... Olha só essa montaria, velho. Apareceu o Veto, o Desespero, galera, pra gente tá derrotando. Então, no intuito do vídeo de hoje vai ser aí, enfrentar o Veto, o Desespero, mano. Cara, eu quero ver, mano. Quero ver se esse cara vai ser forte. Olha só a animaçãozinha, cara! Caraca, que animação da hora, mano. Na moral, que animaçãozinha da hora, velho. Vamos lá pegar a magia do Ash aqui, ok. Galera, a gente tá nível 3.688, mano. A gente chupou muito, muito nível nesse jogo, cara. Depois, quando a gente terminar algumas missões aqui, a gente vai trocar o nosso Grimorio, hein, pra ver se vem um Grimorio roubado no game, velho. Vem cá, Veto. Caraca, eu vou usar minha espada, rapaziada. Cadê ele? Ó, ó. Vou usar a espadinha aqui, ó. Ó, nossa, ele tá bugado dentro da rocha. Ah, não, não, não posso morrer. Se eu morrer, eu vou resetar a missão, cara. Sai, 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 sai. Sai, Veto, sai, Veto. Me ajuda, gente. Cadê o povo aí, mano? Socorro! Eu vou morrer, cara. Veto, o desespero é muito forte, gente. Caraca. Mano, ele não para de me seguir, rapaziada. Não para de me seguir, cara. Olha. Olha, olha. O maluco tá com o espadão mó da hora ali. Cara, ele não para de me seguir. Como assim, velho? Para, Veto. Socorro. Socorro, rapaziada. Caraca, clã. Não é possível que ele tá me seguindo até agora. Mano, ele tá me seguindo até agora. Cara, é... Não, não, não. Não é possível. Um monte de gente aqui. O Veto fica só atrás de mim, cara. Impressionante, mano. Caraca, o que o Veto do desespero tem contra mim, rapaziada? Caraca, mano. Meu amigo. Vamos pegar a missão rápida de novo, galera. Antes que os caras conseguem finalizar ele, mano. Poxa, mano. Poxa, agora eu fiquei bad. Agora eu fiquei bad, cara. O Veto tá de mal comigo, cara. Pô, eu sou mó de boa com os elfos, cara. O cara tá full raivoso comigo, rapaziada. Vamos lá, velho. Mostrou aqui a animaçãozinha, ok. Vambora, vambora, vambora. Ah lá, lá. A galera tá derrotando já ele, mano. Ai, caramba, velho. Nossa senhora. Vem cá, Veto. Ah lá, galera. Parece que ele só foca em mim. Eu não sei se ele foca o cara a nível mais baixo. Acho que deve ser isso, mano. Porque esse povo aqui deve ser nível mais alto que eu, velho. É a única explicação lógica, galera. Mano, eu tô jogando veneno nele aqui e tô fugindo, velho. É o foco, é o foco, galera. O foco é esse, mano. O foco é esse, velho. Ó, agora ele tá atacando outros caras, ó. Ó. Vamos usar aqui o veneno nele, ok. Galera, ele tá low aí. 20% de vida. 20% de vida já, galera. Eita, mano. Meu amigo. Ó o ataquezinho dele, cara. Caramba. Ué, ele foi pra onde? Puts. Cadê o Veto? Sumiu. Opa, deu bom. Ganhamos. Ah, vamos ver a animaçãozinha. Ó, que da hora, velho. Ó, caraca, mano. Meu boneco virou o Goku agora. Beleza, deu vários golpes. Agora o Veto vai dar o golpezão supremo dele. Olha, mano, a animação de luta. Tá legal desse jogo, hein? Caramba. Tá da hora a animação de luta, rapaziada. Que isso? Ah, agora eu vou jogar uma magiazinha. Ó, caraca, mano. Nossa, mas o Veto defendeu. Eita, agora ele ativou o terceiro olho, mano. Agora ele ficou com aquela aura boladona em volta. Ativou o terceiro olho. Cara, ele não morreu, não, velho. Agora é que é a forma final dele, tá ligado? Já vamos falar aqui, ó. The Fat Veto Demon Mod. Caraca, rapaziada. Agora ele no Demon Mod com o terceiro olho na testa aberto, tá ligado? E eu tô sozinho. Alguém me ajude. Caraca, galera. Esse Grimorio meu é muito ruim, velho. É o Grimorio das primeiras torres ainda, tá ligado? Nossa. Olha a animaçãozinha. Que da hora, velho. Ok, thanks for you, The Fat Veto. Ué, foi rápido assim o Demon Mod? Caraca. You're not the feet of the temple. Ó, vou ganhar uma recompensa muito boa. Giving gem to you so obtain. Ok, mano. Caraca, a gente tá... Mano, 30 milhões. 30 milhões de dinheiro, rapaziada. Eu estou rico, mano. Eu estou deveras rico. 30 milhões, galera. 30 milhões de grana. Ok, as missões aqui acabaram, infelizmente. Cara, nossa, velho. Eu ganhei muito. Mano, 30 milhões. Dá pra gerar 30 vezes os Grimorios, mano. Caraca, rapaziada. Meu amigo. Aí sim, hein, clã. Galera, vamos tentar pegar... Vamos girar uma ou duas vezes. Aí depois eu vou fazer um vídeo só girando o Grimorio. Caso não venha um Grimorio, tipo, muito roubado pra mim, tá bom? Vamos lá, então. To Beach. Miami Beach. Aí a Noelle vai me levar lá de volta pra praia. Cara, que top, mano. Nossa, eu não sabia que dava tanto dinheiro assim essa missão, cara. Gostei, gostei. O jogo é bem completo, galera. Ele é muito grande. Tem muita coisa pra fazer, cara. Tipo, muita coisa mesmo. Nossa, que lugar é esse que eu tô... Ah, aqui é a praia. Ah, entendi. Bom, galera. Vamos fazer o seguinte. Eu vou caminhar até a torre lá. Segunda torre do Grimorio. Seguinte. Estamos chegando aqui na segunda torre de Grimorio do jogo, velho. E bora ver o Grimorio que a gente vai tá conseguindo, mano. Cara, eu tô muito curioso. Eu espero que venha o Grimorio do Iuno, do Asta, mano. Eu vou ficar muito feliz. O do Yami também. Entre outros, né, galera. Vamos lá. É um milhão pra gente girar aqui, tá? Falando novamente. E vamos falar aqui com o Merlin. Ele é o mago. Aí vamos aqui, ó. Sir. Ok, galera. Gastei um milhão de uso e eu ganhei a Steel Magic. Ó, caraca. O Grimoriozinho, mano. Não. Mentira. É a magia de prata. É a magia do Nozzle. O irmão da Noelle. Não. Não é possível que eu ganhe a magia do irmão da Noelle, cara. Mano, eu sou muito fã dele, cara. Depois ele se redime lá no anime e tudo mais. Nossa, que da hora. Deixa eu ver aqui as skills, mano. Violent Lance. Caraca, mano. Joga uma lança só. Olha a distância disso. Violent Lance. Da hora, hein. Blaze Espiral. Ó. Que isso. Tem essa daqui também. Steel Castles Armored. Uau. Deve ser uma parede, né? Caraca, rapaziada. Grimorio OP, hein. Grimorio OP, mano. Do irmão da Noelle, velho. Grimorio de prata do Nozzle. Caraca, galera. Nossa, mano. Gostei dele, hein. Gostei, velho. Só que eu vou trocar, rapaziada. Eu vou trocar. Vamos girar mais um pouquinho, mano. Cara, ele parece um Grimorio bem forte, mano. Parece um Grimorio bem OPzinho, hein. Vamos lá, então. Já vamos dar outro girinho aqui. Sir. Ah, a magia da água. Nossa, eu peguei, tipo, a magia do irmão da Noelle. E agora eu peguei a magia da Noelle. Beleza, né, jogo? Ok. Ok, jogo. Vamos ver aqui o Grimorio da Noelle. Ó, ela joga um poderzinho. Cara, o Grimorio dela tá bem bonito, ó. Com detalhe de água em volta, né. Da hora, mano. Isso aqui é o quê? Esse Atter Ball. Olha! Aqui é um escudinho de água. Da hora, mano. Death, não sei o quê. Olha! Tá um daninho em volta. E tem o dragão, que é a última skill dela. Mano, eu não vou ficar com esse Grimorio, então já vamos trocar aqui. Mano, eu quero muito o Grimorio do Aça do Yuno. Por favor, jogo. Por favor, cara. Ó, se a gente clicar aqui, ó. Aparece aqui, ó. E o like é... É... Hygge, incomum chance... Ok, vamos lá. Sir. Slash Magic. Slash Magic. Que magia é essa? Opa! Opa! Que parada é essa aqui? Mentira, mano! Mentira! Caraca! Que top, velho! Eu peguei a magia do rival do Yami. Dos Lovadeus Verde, cara. Do Capitão dos Lovadeus Verde, mano. Nossa! Como é que é o nome dele mesmo, gente? Caraca, mano. Que da hora, clã. Que da hora. Peguei a magia dos Lovadeus Verde, ó. Nossa! Death Stice. Vamos ver. Olha! Caraca, mano. Jogou um ataquezinho mó longe. Lunatic Slash. Nossa! Leg String Boost. Cara, tem várias habilidades legais. Só que eu tenho que culpar mais a maestria. Nossa! Que da hora essa magia aqui, velho. Fica esse efeitozinho aqui, ó. A garra que ele tem lá. Mano, da hora, hein. Da hora, velho. É o que eu vou trocar, rapaziada. Ela tem pouca skill, aparentemente. Caraca, que topzera, mano. Topzera. Vamos lá, vamos lá. Tem que vir um bom agora. Tem que vir um bom, mano. Tem que vir um bom. Magia da Terra. Magia da Terra é daquela menina lá? Será? Que é a... Aquela menina, cara. É, eu acho que é a magia dela. Vamos ver. Solid Rock. Ó, da hora, mano. Múltiplo e Solid Rock. Rock Spike. Rock First. É. É... Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos trocar, velho. Mano, eu acho que a melhor magia que eu peguei até agora foi a do Nozzle e a do Capitão lá dos Louvadeus Verdes, mano. Slash. Mano, eu peguei a do cara de novo, a Slash, mano. Eu acho que eu vou ficar com essa magia, hein. Eu acho que eu vou ficar, galera. Pô, eu achei mó style esse bagulho verde aqui, mano. Eu achei mó style essa parada verde aqui, rapaziada. Gostei, mano. Tem meme. Gostei pra caramba, velho. Eu tenho que upar a maestria, galera. Eu tenho que upar a maestria aqui, ó. Primary Magic. Galera, quem sabe upar esse bagulho aqui de maestria, mano? Comenta aí, porque, cara, eu não consigo upar isso de jeito nenhum, mano. Eu não entendo como é que upa a maestria aqui, velho. Eu tenho que aprender ainda, rapaziada. Nossa, eu vou ficar com esse daqui, velho. Esse Grimora é o P, esse Grimora é o P. Vamos testar o dano dele aqui no... No Javali, rapaziada. Vamos testar o dano dele aqui no Javali rapidinho. Vai ser bem interessante pra gente ter uma noção base, ó. Lembrando que esse Javali aqui é fortinho, viu, galera? É fortinho, menino, cara. Nossa, Hit Kill, 4 mil de dano. Nossa, eu vou ficar, eu vou ficar. Bom, galera, mas esse foi o vídeo. Espero que todos tenham gostado. Eu vou ficando nessa, então. Um forte abraço do Guiseira. Tamo junto. É nóis e fui! Tchau.